Fala aí meu amigo, minha amiga, do Vida Imigrante de um Brasileiro, prazer estar falando contigo novamente. Hoje estou dando seguimento às minhas caminhadas aqui na região do Carregado e gostaria de mostrar para vocês algo muito interessante aqui. Estamos aqui à beira do Rio Tejo, que está logo à frente. Mas o que eu queria mostrar para vocês é um negócio simples que no Brasil ajudaria muito. É uma ferramenta que eles utilizam para auxiliar o motorista. É isso aqui. Olha só. Isso aqui nada mais é que está quebrado. Mas isso aqui nada mais é do que um espelho. Eles colocam isso nos cruzamentos, onde você tem pouca visibilidade da outra pista em que você vai entrar. Então quando você chega na pista próximo a esses espelhos, você já tem a visão da outra pista. Por exemplo, um entroncamento, uma bifurcação, onde a visibilidade é pouca ou nenhuma, eles colocam esses espelhos. Isso tudo pensando na segurança no trânsito. No Brasil você tem que ir chegando devagarinho, devagarinho e contando quase que com a sorte para não vir outro e te dar uma batida. Então eles se preocupam demais com a segurança no trânsito por aqui. Então era isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês, que é aquele espelhinho lá atrás. Em Lisboa é cheio deles, principalmente na parte histórica, onde as ruas são bem estreitas. Então você tem uma visibilidade do que está vindo nas outras pistas para que você não cause acidentes. Então era isso aí moçada. Você que está chegando aí de paraquedas no canal, dê sua curtida, se inscreva no canal, clique aí no sininho ao lado para receber as novidades dos vídeos novos. E espalhe para os seus amigos. E um grande abraço a todos. Valeu!